E aí pessoal, beleza? Aqui é o GVN e hoje eu tô jogando o Rainbow Six. Esse é o primeiro jogo de toda a franquia Rainbow Six e ele é bem tático, super estratégico, né? E slow paced, que fala que você tem que ir devagar, planejar com calma e executar com calma, é bem assim, né? Esse Rainbow Six, assim como o Rogue Spirit e Raven Shield, que são os mais táticos de toda a franquia, eles precisam ser jogados com muita calma e paciência, né? Pra conseguir planejar tudo e completar a missão com o mínimo de baixas possíveis, né? Porque aqui nesse jogo, se você perder um dos seus amigos, tipo, se ele morrer, ele não volta mais, né? Por isso tem que tomar bastante cuidado, senão você vai perdendo os seus soldados ao longo do tempo, né? Bom, nessa missão, basicamente, eu invadi, né? Meu time invadiu, teve que invadir uma embaixada que foi tomada por terroristas, né? E esses terroristas fizeram vários cefens, né? Vários não, apenas dois. Beleza, vamos pro gameplay. Bom, basicamente, o time azul e vermelho, eles ficaram responsáveis pela limpeza do primeiro e segundo andar, né? Enquanto o time verde, eles subiram as escadas e ficaram ali pro segundo e terceiro andar pra limpar por lá, né? Logo mais, eu vou dar o comando alfa, né? Em que todos os times vão invadir a embaixada, né? O azul e vermelho por baixo e o time verde por cima. Nessa parte, eu quase tomei um tiro com o time verde ali, peguei o cara do time verde, quase tomei a bala. Eu achei mais seguro de jogar uma flashbang pra garantir, né, o avanço sem tomar bala dos caras. E quase tomei, inclusive, uma bala do cara da esquerda. Por sorte, meu amigo tava ali e ele conseguiu salvar do tiro do cara. Enfim. Esse modo aqui, esse... Nessa gameplay eu tô jogando no modo elite, que é o mais difícil e que tem mais contatos pra você abater, né? Então tem muito mais inimigos que o normal, né? Sempre utilizando as flashbangs, porque nesse jogo, se você bobear, cara, nem que seja por um segundo, você vai tomar do inimigo, cara. Aqui você morre muito fácil, mas também mata muito fácil, saca? É bem assim o tipo de jogo. Então, por isso, tem que ter muito cuidado em cada parte do seu avanço pela missão. Enfim, nessa parte eu ia fazer um avanço em conjunto. Todos os times, eles iam limpar esse saguão aí principal, né? Eu dei comando agora. Nessa parte eu quase tomei ainda, eu achei que ia tomar, mas acho que o cara tava debaixo de mim, eu não consegui vê-lo direito. Mas os times que estavam ali na... o time azul e vermelho que estavam na parte ali debaixo, eles conseguiram eliminar todo mundo sem tomar nenhum tipo de dano. Nessa parte o plano tinha ido um pouco... não tava em acordo com o que tinha planejado, porque eu limpei a sala ali que os times iam limpar. Tipo, só que antes, né? Então eu meio que tive que limpar antes, porque ia ser perigoso depois, talvez. Ou porque eu tava sendo exposto, na verdade eu senti que eu tava mais exposto. Então seria melhor limpar naquela hora, né? Foi aquela hora que eu cheguei na flat e bang e matei os caras no quarto ali. Então basicamente, nessa parte o time ficou meio loucão ali, ficou parado só. E eu continuei o plano com o time verde e fui executar os dois inimigos sextantes que estavam nos andares de cima. Uma coisa interessante de se notar aqui no Rainbow Six é que a mira, ela é muito instável. Então você tem que se movimentar bem devagar e sempre com bastante calma ali pra sua mira não ficar instável e muito louca. Que é o que vai acontecer agora, porque eu fiquei meio assustado, pra falar a verdade. Então é sempre importante ter muita cautela durante o avanço. Principalmente na hora de entrar em quartos que vão ter alguém. Bom, nessa parte final da missão eu simplesmente resgatei os Cefens. Com licença. Acknowledged. Roger that. Acknowledged.